Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo e vocês já sabem, né? Hoje é dia de falar de saúde aqui no meu canal. Então, bora lá pro vídeo! Gente, hoje eu vim aqui com um cenário totalmente inusitado, né? É porque tá muito frio aqui, né? Vocês sabem que o sul é sul, né? E inverno aqui não é pouca coisa. Então, eu tava dando uma olhadinha e pensei, o que eu vou gravar nesse domingo, né? Vocês sabem que eu tô muito desastrada e que eu acabo sempre deixando pra última hora gravar as coisas, né? Eu até tava fazendo um vídeo bem bacana, mas eu acabei que não consegui terminar ele, então só mesmo semana que vem. Aí eu tava passeando pelo YouTube e acabei encontrando a tag alimentação... Não, mentira, não é alimentação não. É tag culinária. Eu já ia falar errada, né? Então, eu encontrei no canal da Carol Frutuoso, quero mandar um beijo enorme pra ela. Beijo, amiga, adorei a tag. E eu disse, por que não gravar uma tag, né? Porque afinal, é falando só sobre questões, assim, culinários, né? E de gosto e de alimentação. Então, é também, tipo, enfim, né? Tem a ver um pouco com saúde porque eu sou uma operada de bariátrica, porque eu tenho uma alimentação meio arregrada hoje em dia. Então, quem tem curiosidade sobre a minha alimentação vai poder saber um pouquinho mais sobre como que eu sou. Então, tem 13 perguntas, tá? Bem rapidinho e bora lá. Número 1. Em qual refeição você costuma comer mais? Café da manhã, almoço ou jantar? Bom, eu sei que é muito errado, porém, eu sempre como um pouco mais na janta. Eu sempre fui assim, porque eu tenho uma rotina toda, assim, não é rotina, na verdade, né? Eu acordo cedo, tudo só que de manhã eu não costumo tomar um café tão grande porque o meu estômago não aceita. Ele nunca aceitou, então, não vou forçar, né? Almoço eu como bem, porém, no jantar é onde eu sinto mais fome. Só que eu não como coisas pesadas, gente. Então, apesar de comer mais, eu como coisa mais salgada... Salgada não, mais saudável, né? Então, se eu tô com uma fome, assim, absurda, tremenda, eu como um monte de salada e coisa tal que vai acabar me saciando, né? Mas o que eu mais como é, assim, na janta. 2. Tem algum alimento que você não come por nada? Sim, carne, né? Você sabe que eu sou vegetariana, Então, por nada, nesse mundo, eu como carne de tipo algum. Não como peixe, não como frango, não como carne, né? Porque as pessoas muitas vezes acham, ah, ela é vegetariana, mas peixe e frango você come, né? Ai, gente, não. Eu não como carne nenhuma de tipo algum por nada nesse mundo. Isso já fazem 10 anos, só. 3. Você faz alguma mistura estranha? Sim. Meu Deus! Gente, na verdade, as minhas misturas são sempre estranhas, né? Em primeiro lugar, eu coloco banana em tudo, sabe? Tipo, em tudo. Banana é vida, sabe? Eu não sei como tem pessoas que não gostam de misturar doce com salgado, mas eu amo. E a outra mistura que eu faço, que é muito louca também, acho que é meio, né? Ali é um pouco mais, que é o fato do vinagre. Eu amo vinagre. Então, tipo, você deve estar se pensando, ah, Sabrina, mas você não bota vinagre no sanduíche, né? Boto. Ah, mas você não bota vinagre na sopa, né? Boto. Aliás, eu acabei de comer sopa com vinagre. Eu sei o quanto é estranho, mas eu sempre gostei muito. E, tipo, sabe aquele vinagre que sobra, assim, na salada, sabe? É, eu costumo também encher o meu prato daquele vinagre, assim, tomar de colher, né? Não façam isso. Não é muito bom, né? Porque vinagre é um ácido, então... Com calma aí, pega e leve no vinagre. Não façam o que eu faço, tá? Mas é por opção mesmo. Eu sempre gostei muito de vinagre. E amo vinagre. Não adianta, né? Eu tento reduzir. Várias vezes eu troco vinagre pelo limão também. Mas quando tem vinagre, eu extrapolo. Quatro. Está ou já fez a dieta? Bom, a minha vida é uma dieta, né, gente? Então, é uma dieta, uma dieta regrada, mas não é aquela dieta assim, ó... Ai, eu não posso comer um doce, não posso sair um pouco. Não. Eu me, sabe... Eu me dou a liberdade, sabe? Eu faço o meu dia do lixo e tal. Mas eu tento sempre optar pelo saudável, né? Porque eu já passei pela obesidade, já pisei 140 quilos. Então, eu tenho sempre esse cuidado pra não extrapolar demais. Será uma semana que eu comi tudo errado, então na outra eu faço, assim, uma dieta mais rígida, né? E então eu vou fazendo esse balanço, né? Mas bem... Bem normal. Mas agora, no momento, eu não estou da dieta, não. Cinco. Qual é o seu fast food preferido? Olha, eu não sou do fast food, eu não gosto. Então, assim, McDonald's eu nunca comi, Burger King eu nunca comi, nem antes de comer carne. Então, assim, não tem fast food que eu goste. A não ser falar batata frita. E, tipo, batata frita eu gosto, porém eu não como muito, porque a fritura me faz mal. Então... Mas eu acho que seria o fast food, assim, que eu mais como. Seis. Tem vontade de experimentar a culinária local de algum país? Bom, eu tenho sim. Na verdade, vocês sabem que eu sou da descendência italiana, né? Meu nono veio fugir... Meu bisnono, né? O vô do meu avô veio fugir da Itália de navio, isso há muitos anos atrás. Então, a gente vem de uma descendência... A gente vem de uma descendência italiana. E eu morro de vontade de ir pra Itália e comer as comidas da lá. Porque apesar de eu saber cozinhar muito, né? Coisas italianas, massa, espaguete, enfim, tudo com formaggio e tal, vinho. Mas a gente sabe que a comida feita no país é diferente, né? Então, eu tenho vontade, sim. Vem cá, sua gorda! Sua gorda, vem aqui participar do vídeo. Então, eu tenho, sim, vontade de ir pra Itália e comer... Comer uma boa pasta italiana lá. Né? Pasta é massa. Sete. Prefere refrigerante, água ou suco? Fazem quatro anos que eu não tomo refrigerante, né? Desde que eu adotei esse meu estilo de vida novo, né? Reeducação alimentar. Então, toda vida é água. Porque eu também não sou fã de suco, a não ser que seja da fruta, sabe? Tipo, batida a fruta. Mas senão, gente, eu não tomo suco. Oito. Prefere doce ou salgado? Sem sombra de dúvidas, toda vida salgado. Eu troco qualquer doce do mundo por um salgado. Sabe? Mil vezes salgado. Nove. Tem alguma comida que você fala que não gosta, porém nunca experimentou? Tinha. Inclusive, hoje a gente foi no mercado, né? Amanhã, que é segunda-feira, provavelmente vai ter vlog aí pra vocês, vocês vão ver. Que a gente foi no mercado e eu acabei comprando melado. Porque eu, até semana passada, eu dizia que eu odiava melado, sabe? Eu não gostava de melado, porém... Eu nunca tinha comido, né? Então, era aquele pré-conceito. Eu comia muitos anos atrás, então, sei lá, eu achei que não tinha um gosto muito bom e nunca mais tinha provado. Então, eu tinha na minha cabeça que, ah, eu não gostava, não gostava, mas na verdade eu nunca tinha provado. Então, agora eu provei o melado e... Que merda, né? Porque agora eu gostei. Então, era melhor se não tivesse gostado, que eu não ia comer, né? Mas, enfim. 10. Tem costume de assaltar a geladeira na madrugada? Hum, olha, mais ou menos, assim. Se eu tô trabalhando na madrugada, que eu tô editando algum vídeo, alguma coisa, às vezes me dá fome. Mas, daí, o que eu faço? Tomo muita água e... Eu ia dizer café, né? Também. Às vezes eu tomo café descafeinado. Até eu sempre compro o pozinho, aquele solúvel, que é descafeinado. E, assim, bastante líquidos. E se eu tô com muita fome, mas, tipo, morrendo de fome, assim, eu não vejo problema nenhum em fazer uma saladinha, um alface, um tomate, alguma coisa. Eu como sim, sabe? Porque eu sei que não é uma coisa que vai engordar, digamos assim, né? E vai tapar a minha fome. Ou uma fruta, né, gente? Uma maçã, alguma coisa bem levinha, assim. Mas isso não acontece quase nunca, porque, graças a Deus, eu não fico mais tanto de madrugada acordada. Uma vez era bem mais. Uma vez era, tipo, as madrugadas inteiras. E hoje não, hoje eu tô dormindo meio em termos cedo. Onze. Você sabe cozinhar? Se sim, o que faz de melhor? Sim, eu sei cozinhar. E eu faço praticamente todas as comidas. Massas caseiras, né? Massa de pastel, massa de grôstoli. Bolinho, bolo. Ontem fiz um bolo de coco. Porque o Igor gosta bastante de doce. Então, apesar de eu não comer, eu faço pra ele. Espaguete italiano. Que é uma delícia. O que mais que eu faço, gente? Ai, não sei. Lasanha caseira. Ah, eu tenho que falar do meu risoto. Hum, gente do céu. Meu risoto. Inclusive, é o cardápio de amanhã, que é domingo. Quer dizer, de hoje que vocês estão me assistindo, né? Provavelmente, na hora que vocês me assistirem aqui, eu já vou ter degustado de um risoto maravilhoso. Eu acho que são assim as comidas com mais manho, sabe? Mas eu sei cozinhar tudo, tudo, tudo. Inclusive, agora minha mãe e minha avó vai me dar uma... Aqueles rolos, sabe? De passar a massa, assim. Agora eu tô realizada. Porque eu não vou mais precisar ficar esticando aqui na mão. Ai, meu Deus. Eu vou me cansar. Doze. Acompanha algum site, programa ou canal culinário? Sim. Eu amo assistir, inclusive... Não, vamos dar uma focada no que que tá passando na TV? Olha ali, ó. Olha o que que eu tô assistindo. Ó. Eu tô assistindo o Bud, que é um programa culinário, é o Cake Boss. Pra eu não mentir, né? Depois as pessoas vão dizer, ah, Sabrina, você nem assiste não o canal. E tá ali, ó. Tá passando o Cake Boss. Então, eu amo programas culinários. Sempre que eu posso, eu tô assistindo. Só um minuto, vamos... Vou botar lenha na fogueira. Me queimei. E tem alguns programas no YouTube também, né? Alguns canais que eu acompanho. O Vegetari Rango é um que eu tô sempre acompanhando, porque ele faz receitas totalmente veganas. Então, aqui em casa, apesar do Igor comer carne, aqui em casa a gente meio que tem uma hierarquia, sabe? Então, aqui não entra carne, a gente não consome carne de tipo algum. E derivados de animais é muito pouco. Então, ele também segue essa dieta vegetariana aqui dentro. Então, eu tô sempre me atualizando, sempre procurando receitas diferentes e tal. Então, por isso que eu acompanho vários canais. Ah, eu tenho esse aplicativo aqui, que é o Tudo Gostoso. E quando eu tô, assim, sem ideia nenhuma, às vezes eu corro aqui pro site. E daí, como é muito difícil ter receitas vegetarianas, eu sempre substituo, né? Então, ela tem uma losanha de frango, ó. Eu tiro frango e coloco milho, sabe? Então, eu sempre vou fazendo essas substituições, né? E é isso aí, gente. Essas foram as perguntas. Agora, cite duas blogueiras que você gostaria de ver respondendo essa tag. Eu vou citar, então, a Paloma Soares, que ela também tem um canal aqui no YouTube. E ela também dá dicas culinárias, né? Ela tem o quadro Cozinha no Capá. E vou taguear também a minha amiga, a Kate Castricine, que também faz algumas receitinhas aí de vez em quando, né? Então, eu vou tagueá-las duas pra responder essa tag, que é a tag culinária. E é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem, que hoje não foi, assim, falar muito de saúde e tudo mais. Hoje é dia 28 de maio, então, eu tô gravando esse vídeo pra amanhã, né? Que é domingo, pra ir pro canal. E eu deixei pra gravar em cima da hora. E daí, como não tinha, assim, muita coisa, assim, que fosse rapidinho, eu resolvi gravar essa tag, tá? Só mesmo pra não deixar vocês na mão, porque compromisso é compromisso, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Clica aqui embaixo no Gostei. Se inscreva no meu canal pra não perder os próximos vídeos. Um mega beijo e até lá. Tchau!